A colisão entre estes dois veículos foi registrada nesta manhã de segunda-feira, próximo das 11h, no bairro Grale Azul, zona sul de Pato Branco. Envolveram-se nesta ocorrência uma Montana e um Corsa Sedã. O Corpo de Bombeiros atendeu a condutora da Montana, que sofreu alguns ferimentos, e foi encaminhada à UPA. No Corsa, ninguém se feriu.